Mais um vídeo aqui sobre seguro desemprego em 2024. Quero falar com você aqui que vai fazer a solicitação pela primeira vez. Vale lembrar que já tem um outro vídeo aqui no meu canal do começo do ano em que eu explico mais detalhes sobre seguro desemprego 2024, para quem vai receber pela segunda vez, terceira vez, etc. E outras informações muito relevantes que eu quero te convidar a assistir. Vou deixar um link aqui na descrição e também no final desse vídeo na tela para você clicar e assistir ou tocar na tela e assistir. A propósito, comenta aqui embaixo. É a sua primeira vez que você vai sacar o seguro desemprego? Você que está me assistindo já sacou outras vezes? Como foi a experiência? Compartilha aqui com a gente quanto mais a gente souber como é que funciona melhor para que outras pessoas também saibam a partir da tua experiência. Assim você ajuda outras pessoas e me ajuda também a ajudar outras pessoas. Conto com o seu compartilhamento, seu comentário aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui então falando sobre seguro desemprego para você que vai sacar o seguro pela primeira vez, você que foi dispensado sem justa causa. Lembrando que essa é a única forma de você sacar o seu seguro desemprego em razão de dispensa sem justa causa ou por uma outra questão aí em matéria de falência da empresa e etc. Mas a forma mais comum é a rescisão do contrato sem justa causa para você poder sacar o seu seguro desemprego. Então, uma pergunta que eu recebo muito aqui no meu canal, principalmente nos vídeos em que eu trato sobre seguro desemprego. Vou sacar pela primeira vez? Tenho tanto tempo de trabalho? Tenho direito? Nesse vídeo eu quero que você saiba. Mas antes, me ajude a alcançar mais pessoas? É fácil. Deixa o like? É de graça? Só tocar no joinha? Assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais pessoas. Conto com a tua ajuda para me ajudar a ajudar a você e a outras pessoas, obviamente. Mas voltando aqui para o tema do seguro desemprego. Se você vai sacar o seguro desemprego pela primeira vez, dois requisitos são essenciais. Além de ter tido um trabalho com contrato registrado em carteira de trabalho, contrato devidamente regularizado, você precisa ter recebido o salário, pagamento de pessoa jurídica e não é exatamente ter trabalhado, tá? Porque isso até permite para o trabalhador não ter completado 12 meses. Então se você recebeu, preste atenção aqui você, se você recebeu pagamento, salário de pessoa jurídica por 12 meses, não precisam ser 12 meses na sequência, tá? Desde que some o total seja de 12 meses, nos últimos 18 meses, 18 meses anteriores à rescisão do contrato de trabalho, você vai ter direito a receber seguro desemprego pela primeira vez. Preste atenção nesse detalhe. Não é necessário ter trabalhado 12 meses completos. A lei do seguro desemprego diz ter recebido pagamento, ter recebido salário por 12 meses de pessoa jurídica, tá? Por 12 meses, 12 meses, dentro do requisito mínimo de 18 meses anteriores à sua dispensa. Pega aí um ano e meio, 18 meses, um ano e meio anterior à tua dispensa aí, à tua rescisão do contrato de trabalho, tua dispensa sem justa causa. Olha para esses 18 meses, um ano e meio. Se você encontrar 12 meses que você recebeu salário, pagamento de pessoa jurídica, você vai conseguir receber o seu seguro desemprego pela primeira vez em 2024. E aí alguém me pergunta assim, mas precisa ser 12 meses continuamente, um atrás do outro? Não, não. Se você conseguir comprovar que recebeu salário por 12 meses, pagamento de pessoa jurídica, por 12 meses, tá? Dentro desses 18 meses, não interessa se foram 4, aí passou um tempo, depois mais 4, passou um tempo, depois mais 3, 4, não interessa, não interessa. Não interessa se foram 6, depois passou um tempo, mais 6, não interessa. Desde que você comprove 12 meses, dentro dos 18 meses anteriores à sua dispensa, ou seja, dentro dos um ano e meio anterior à sua dispensa, você vai ter direito. Estou sendo repetitivo? Estou, para que você entenda se você vai ter direito ou não. Agora eu quero falar com você quantas parcelas você vai ter direito do seguro desemprego. Há quantas parcelas, né? Porque as pessoas podem receber de 3 a 5 pagamentos, parcelas do seguro desemprego. Mas antes de falar, eu quero te recomendar assistir um vídeo que eu gravei. O vídeo anterior aqui, esse vídeo, postei aqui no meu canal sobre rescisão indireta. Se você está trabalhando sem registro em carteira de trabalho há um bom tempo já, se você está trabalhando, não está recebendo, não está sendo depositado ali para você o teu fundo de garantia, a empresa não está fazendo o devido recolhimento do teu INSS, a contribuição previdenciária, tá? Se você está, se a empresa está faltando com alguma coisa contratual com você, algum direito, está faltando com algum direito com você, falta grave, você pode ingressar em juízo pedindo uma rescisão direta, uma rescisão direta através provavelmente de uma reclamação trabalhista, pedindo uma rescisão direta, rescindir o contrato e receber todos os seus direitos, inclusive o seguro desemprego. Outra coisa importante, você não precisa ingressar com a rescisão indireta para sair da empresa e pedir ali a demissão e depois ser revertida judicialmente, não. Já é decisão do TST, Entendimento da Justiça do Trabalho, que se a empresa estiver faltando com algum direito e tendo, portanto, diante de você, para com você alguma falta grave, você pode pedir demissão, pode pedir demissão, depois ingressar em juízo, reverter essa demissão para vir a rescisão indireta, para o juízo trabalhista declarar a rescisão indireta e você receber todos os seus direitos como se tivesse dispensado sem justa causa. Quer entender mais? Veja o vídeo que eu vou deixar na tela também aqui para você e também aqui na descrição desse vídeo para você saber um pouco mais sobre rescisão indireta. Uma ótima ferramenta, gente, um ótimo recurso para quem já não aguenta mais trabalhar, não está trabalhando e tem irregularidades para poder ter ali a rescisão indireta declarada judicialmente. Vamos falar sobre a quantidade de parcelas do seguro-desemprego. Mas antes, veja aí, confira se você está inscrito aqui no canal, já está com o sininho, já tocou no sininho, o sininho está ativo aí para não perder nada do que eu publico por aqui, porque aqui o meu compromisso é com o seu direito. Vale a pena acompanhar o meu canal, já somos mais de 260 mil pessoas aqui no meu canal. Vem para o meu canal, se inscreva, seja um inscrito aqui da nossa comunidade, vai valer a pena. Quantas parcelas, então, você vai ter direito, caso você peça pela primeira vez o seguro-desemprego? Tem uma regrinha também, tá? Então, da primeira vez que você for pedir o seguro-desemprego, se você recebeu pagamento de pessoa jurídica, salário, desde que o contrato tenha sido registrado regularmente, vou repetir, de 12 a 23 meses, você vai ter direito a 4 parcelas do seguro-desemprego. 4 parcelas. Mas se você recebeu salário por mais de 24 meses, pagamento de pessoa jurídica por mais de 24 meses, você tem direito a receber 5 parcelas do seguro-desemprego, tá certo? Então, repetindo aqui, vou repetir para ficar fixado e você não ter dúvida. Receber o salário pagamento de pessoa jurídica de 12 a 23 meses, de 1 ano a 23 meses, ou, portanto, quase 2 anos, mas 23 meses, ainda não 2 anos, você vai ter direito a receber 4 parcelas do seguro-desemprego. Se você, isso na primeira vez, tá, gente? Primeira vez que você for acessar o seguro-desemprego. E se você recebeu salário de pessoa jurídica, pagamento de pessoa jurídica, por mais de 24 meses, isso quanto à primeira vez que você for acessar o seguro-desemprego, você vai ter direito a 5 parcelas do seguro-desemprego. Tudo bem? Foi claro quanto a isso? Espero ter sido claro, não ter ficado nenhuma dúvida. Para saber sobre as outras vezes, né, segunda vez, terceira vez, veja o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também na tela, agora no final do vídeo, para você poder acessar e assistir e saber ainda mais sobre o seu direito. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu quero te convidar a comentar pelo valeu demais. É isso mesmo, deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta, que eu quero te responder com prioridade. Valeu demais esse coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo. É só descer a tela aí que você vai ver. Você toca nele, faz uma contribuição com o canal de 2, 5, 10 reais, como você puder e quiser. O YouTube vai destacar o seu comentário, vai me mandar notificação específica e eu vou te responder com prioridade porque você está contribuindo com o canal. Gente, não consigo responder. Todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo do canal, sou advogado, não sou youtuber. E quando você comenta pelo valeu demais, eu recebo essa notificação e te priorizo. E com certeza te dou a devida atenção, já te agradecendo, agradecendo a você que comenta pelo valeu demais. E a todo mundo que apoia o meu canal, muito obrigado. Seguimos firmes, juntos, descomplicando e facilitando a compreensão dos direitos. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de membros apoiadores do meu canal. Já conhece? Ainda não? Toque em Seja Membro aqui embaixo e conheça a nossa comunidade e tenha benefícios. Sim, quem é membro aqui, membro apoiador do canal, tem privilégios, tem benefícios e respondo com prioridade. O YouTube destaca o seu comentário, manda para mim uma notificação específica e eu vou te responder porque você está apoiando o meu canal. Então conheça aí as categorias, vem fazer parte. E aqui eu quero deixar registrado o meu agradecimento a todos os membros apoiadores aqui do meu canal. Tem muita gente já apoiando o meu canal. Gente, muito obrigado. Vocês fazem a diferença. Vamos em frente. Assim eu tenho mais tempo, consigo dedicar mais tempo, mais espaço da minha agenda a esse canal. Porque você apoia, patrocina o meu canal e eu faço questão de descomplicar e facilitar a sua compreensão dos seus direitos, responder a sua dúvida e ajudar outras pessoas quando você apoia o meu canal. Então venha para a minha comunidade de membros, conheça aí a nossa comunidade, seja membro, apoie o meu canal e tenha prioridade. Aqui vai ser um prazer te responder, te ajudar, te assessorar no que você precisar. A dependência da categoria que você escolher, você pode ter uma consultoria comigo. Veja aí, vai valer a pena você apoiar o meu canal porque aqui você tem benefícios. Como eu prometi, vou deixar aqui na tela vídeos que tratam sobre seguro-desemprego, rescisão direta, vídeos que tratam sobre direito de trabalho, com certeza vão te ajudar e vão te esclarecer. Quanto mais conhecimento, melhor. Eu te espero no próximo vídeo. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais. Fique bem, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma